Alô meu povo, chegou em Goiânia, ó, Fanatica Estética Automotiva, aqui na Quarta Radial, você tá pelo do Vigo, quer valorizar seu carro, deixar ele muito mais bonito, Fanatica, meu amigo, ó, siga no Instagram, o telefone é fácil, 3123, 3203, ah, deixar seu carro muito mais bonito, quer ainda valorizar muito mais, Fanatica Estética Automotiva, meu amigo, ah, tá vindo novidades por aí, siga no nosso Instagram, Fanatica, você tá pelo do Vigo, ó, vem pra cá!